O governo anunciou, né? O governo não, o Ministério da Educação, um corte de 30% na UNB, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal Fluminense. Basicamente por mau comportamento, balbúrdia. É isso que não dá. É esse tipo de coisa que soa como perseguição, como censura, muito feio. Balbúrdia é o quê? É gente que se manifesta contra o governo. Mas não pode um governo, porque tem oposição, e eu nem sei qual grau de oposição que tem, chegar e falar, não vou mais dar dinheiro pra universidade. Federal. Não vou mais dar. Falou mal de mim, não joga mais comigo. Como assim? Não é pessoal o negócio? Existe uma responsabilidade com os milhares de alunos que estão ali, com os milhares de trabalhos que estão sendo feitos ali. Pegou mal. Óbvio que pegou mal. Isso não é aceitável. Esse tipo de perseguição picuinha, picuinha, que existe nesse governo. E por isso tanta gente acaba ficando contra. Porque é picuinha, é perseguição. Pegou mal. E aí o que que fez o ministro? Ah, então tá bom. Então vai ter corte de 30% em todas as universidades federais. Assim, mudou de ideia de um dia pro outro. Ou seja, além de mostrar que perseguem quem não concorda com eles, o que é gravíssimo. Gravíssimo, que hoje você concorda. Amanhã você pode discordar de alguma coisinha. Ah, não gostei muito disso não, presidente. Opa, não pode. Pode discordar não, meu filho. Ou você concorda comigo ou não tem dinheiro. É isso que você quer? É isso que a gente espera de uma democracia? Não é, né? Não é possível. Então falou agora que vai cortar de todo mundo. 30%. Então mostra que além de perseguição, não tem planejamento nenhum. Porque uma hora falou uma coisa, outra hora falou outra. Uma hora eram pra três universidades, que estão entre as melhores do país e do mundo. Na lista das 100 melhores do mundo, essas três estão lá. Porque o ministro da educação chegou a alegar que era por mau rendimento. Ah, 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 opa, ministro. Ah, ah, não colou. Não colou. Estão ótimas aqui no ranking. São das melhores do Brasil. Querido, o que ele fez? Então agora vai ser pra todo mundo. 30% a menos. E isso não é só por picuinha, todas. É um problema de corte de gastos. Por quê? Porque na época do Temer aprovaram o tal do teto de gastos. Pra educação, pra saúde. Aí acontece o quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E vai ser pelos próximos 20 anos. 20 anos. É seríssimo. É gravíssimo. A gente sabe. Antes das eleições falavam o quê? Qual que é um dos maiores problemas do Brasil? Educação. Se a gente não tem educação, a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, a gente não sabe votar, a gente não sabe entrar numa universidade pra conseguir um emprego melhor, pra conseguir uma vida melhor. A gente não sabe, a gente não tem condição sem estudo. E é isso que tá acontecendo. E a coisa só vai piorar. Aliás, nos últimos quatro anos, pra provar, inclusive, que não é uma coisa só do governo Bolsonaro, mas está acontecendo e está piorando, nos últimos quatro anos, a redução de 56%, mais da metade, gente, nos investimentos em educação. Nos últimos quatro anos, caiu mais da metade o investimento na educação. Onde é que a gente vai parar? Que país a gente vai ser? Uma porcaria de país. Porcariazinha. Porcaria. Qualquer país que virou potência investiu na educação. Primeiro lugar, educação. Um povo sem educação não vale nada. Vale isso aqui, ó. Zero. Então, assim, desesperador. De 2014... Ah, não. Em 2014, os investimentos eram de 11 bilhões na educação. Em 2018, ano passado, fechou agora, foram 4,9 bilhões. saiu de 11,3 em 2014 pra 4,9 em 2018. E pra este ano de 2019, a previsão é pra 4,2. Ou seja, vamos sair de 4,9 pra 4,2. É muito grave. Tchau. 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 Tchau.